Tudo vai passar, mas vai acalmar Só ajuda a respirar E o tempo que me resta eu vou aproveitar Tudo vai passar, mas vai acalmar Só ajuda a respirar E o tempo que me resta eu vou aproveitar Fumei 10 em nada A tosse seca dói o peito e ameniza a dor Da mente Já cansei de pancada Cansei dessa lição e da vida e dos propósitos Tô dente Mas mesmo assim pode ser que eu siga inabalável Porque eu sei que muitos precisam de mim assim Não precisam viver a minha indignação Os meus porque, os meus pra que, porque eu me sinto assim Sei que isso pode ser só da minha cabeça Não esqueça, esfareça Com seus amigos uma limpeza Talvez dê pra descongelar meu coração nessa tristeza E tudo vai passar, mas vai acalmar E o tempo que me resta eu vou aproveitar E tudo vai passar, mas vai acalmar Só ajuda a respirar E o tempo que me resta eu vou aproveitar A quanto tempo eu já sou Eu sei E de última chance Pois é Ganhei o último desafio Mas pra quem vive like a Wario É só mais um né Eu sei que isso pode ser só da minha cabeça Então esqueça, esfareça Com seus amigos uma limpeza Uma limpeza Talvez dê pra descongelar meu coração nessa tristeza Tudo vai passar, mas vai acalmar Me ajuda a respirar 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 Me ajuda a respirar